Família, amigos, saindo daqui da cidade de Tequila, onde se fabrica a tequila, é aqui mesmo, e vamos aí agora, olha, conhecer mais um pouco. Estamos indo para um camping no sentido Mazatlán, que é uma cidade na beira do Pacífico, Mazatlán, que é onde nós vamos embarcar o nosso motorhome, num barco para a Baixa Califórnia, né, Barra Califórnia, que ainda pertence ao México. Vamos conhecer mais um pouco daqui de tequila, vamos embora, rodar mais um pouco nesse México. Sentido Pacífico agora, sentido mar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, meus amigos, saímos da cidade de Tequila, agora com direção a Tepic, é onde nós vamos ficar no camping hoje. Os nossos amigos já foram lá frente, o Edson e o Marcelo, e nós daqui a pouquinho vamos estar chegando lá também, olha, para vocês terem uma ideia. Agora são sete horas da noite aqui, e olha a altura que está o sol, quanto mais a gente sobe, quanto mais a gente vai subindo para o rumo dos Estados Unidos, no sentido norte, mais tarde, mais tarde o sol vai subindo, ali na cidade de Veracruz, o sol se colocava entre oito, oito e dez. Acredito que aqui já vai subindo para oito e meia da noite, quando o sol vai se pôr. Então vamos lá. Estamos na rota de Tequila para Tequila para Tepic, aqui pela rodovia 15D. Estamos na rota da rodovia 15D, velocidade de 110 km por hora, a gente não consegue atingir isso, é lógico, a gente sempre anda em uma média de 80, 90. E vamos lá, bora conhecer essa região mais um pouco, cheio dessa planta, né, dessa folhagem que mais parece um pé de abacaxi gigante, né, que é a Tequila, que é a fabricação da Tequila. Pode ver aí nas laterais, ó, da rodovia, toda plantação de, dessa folhagem. Todo mundo aqui produz essa folhagem para a produção da Tequila, região da Tequila. Vamos lá, de Tequila para Tepic, está faltando 127 quilómetros ainda. Mais uma hora e meia, mas nós vamos chegar lá ainda com o sol alto. Olha a altura do sol. Já são sete horas. Eu acredito que vamos chegar, né, as... As... Que horas? São sete, vamos chegar às oito e meia. Que hora que está marcando? É, oito. Vamos chegar às oito e meia. Acredito que vai estar de dia ainda, acredito que vai estar claro o dia ainda. Vambora. Bora lá para Tepic, agora. Vamos. Vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, depois que saímos de Tequila, alguns quilômetros, aí uns 10 quilômetros mais ou menos, aí começa já a descida. E tá dizendo aqui, ó, só de descida agora 10 quilômetros, somente descida. Nós estamos indo pra beira do Pacífico, né? Lá em Mazatlan. É isso mesmo, na beira do Pacífico. E a primeira cidade que nós vamos encontrar agora é Magdalena. Então, daqui a pouquinho a gente passa pela cidade de Magdalena, ou Madalena, né? Aqui na Rota 15, entre Tequila e Mazatlan, que é pra onde nós vamos hoje e não vamos conseguir chegar. Qual é o nome da cidade que nós vamos parar agora, depois de Magdalena. Vamos pra Tepique, dar uma confirmada aí se é isso mesmo. Então, depois de Magdalena, a próxima cidade é Tepique. E agora, olha, só descida. E a gente observa, olha, nos barrancos, nessas montanhas, só essa folhagem da tequila plantada. Muito, muito, muito. E agora, olha, só descida. Tepique, Itchala, à esquerda. Mais um pouco entre a cidade de Tequila e a cidade de Tepique. Sendo que o nosso objetivo, a nossa rota vai ser pra Mazatlan, lá beirando o Pacífico. Lá, tá faltando ainda 70 quilômetros pra Tepique. Estrada boa. Continua o México sendo muita agricultura. Até agora, ali na cidade de Tequila, o que mais se via plantado era aquela folhagem, né? Aquele pé de abacaxi lá, que se faz a tequila. Mas aqui, olha, já estamos observando outro tipo de cultura. Milho, cana. Do nosso lado direito aqui, cana. Do nosso lado esquerdo, milho. Tepique, na nossa frente. Estamos entre montanhas. Sobe e desce entre montanhas. Mas é muito boa a estrada. Vamos ver que cidade que é essa aqui. Não é cidade nenhuma. É um vilarejo. Auacatlã. É assim mesmo. Esses nomes estranhos aí pra nossa língua. Bem estranho. Muito caminhão na estrada aqui nessa região. E o interessante é que aqui não tem Scania. Só tem esse caminhão bicudo. Freightliner. E o Internacional. Muitos caminhões. Todo com motor bicudo lá na frente. Não é que nem a Scania, que é debaixo do... Da Gabi. E continua. O México todo verdinho. Olha, laranja aqui do lado esquerdo agora. Plantação de laranja. É pouco o rango contigo que tem de laranja. Mas tem. Do nosso lado direito agora, olha. A tequila. O pé de abacaxi aí da tequila. Estrada não continua muito boa. Entre as montanhas. Bonita região. Gado aqui do lado esquerdo também. Pastagem. E é isso que é o México praticamente inteiro. Todo cultivável. Ou pastagem. Agropecuária. Gado aqui do outro lugar. O Ford. Gado aqui do outro lugar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tudo de pedras, tudo de rocha Muito altos paredões e de rocha Aqui nessa serra Bonita serra, bonita região Continuamos com pista dupla Ida e volta E olha só Que bonito Região, muito bonito Montanhosa, né? Olha só os paredões de pedra Que foram cortados Vira uma parede de pedra Está faltando Está faltando para Tepic Quanto? 3,3 3,3 33 quilômetros para Tepic Que é onde nós vamos passar essa noite Para amanhã a gente continuar Para Mazatlan Beirando o Pacífico Onde nós vamos pegar O ferryboat E vamos atravessar Na Barra Califórnia Na Baixa Califórnia Tem Um ferryboat Que sai de Mazatlan Que demora 12 horas Para atravessar Ali do continente Para a Baixa Baixa Califórnia E tem um outro Que demora Numa cidade um pouco mais acima 8 horas Vamos ver Qual que nós vamos Qual que nós vamos Pegar Ué, por que que esse ônibus Brecou aqui assim No meio da Não entendi O ônibus estava vindo De repente brecou Será que é por causa desses Por causa desses avisos Aqui, ó Por causa dessas lombadinhas Deve ser Porque elas são chatas, hein Olha só Santa Maria del Poro Entra à direita E Tepic Na Rota 15 A gente continua Santa Maria del Ouro Olha, pessoal Já são 7 e 3 Ainda está claro Agora eu não sei se mudou Eu acho que aqui voltou Uma hora já, viu Porque Chegando perto de Mazatlan O fuso horário já muda Para menos uma hora Porque já era 7 horas Agora São 7 horas de novo 7 e 4 Então já O fuso horário já mudou Uma hora Estava marcando Que nós íamos chegar Às 8 e meia da noite Só que como Em algum lugar Por aqui Antes de Mazatlan Ia mudar o fuso horário Mudou para uma hora menos Agora Está marcando aqui Olha Que nós vamos chegar Às 19 e 30 No nosso destino Ali no camping Está chovendo um pouco Mas já mudou Então quer dizer O horário de Do sol se pôr Aqui nessa região Ele se põe no horário Um pouco mais certo 7 e meia da noite Está um pouco claro ainda Meio na penumbra Mas Não é 8 e meia Que nem A gente estava até agora Ali Em Em Veracruz Em Guadalajara Já mudou Agora nós vamos chegar Às 7 e meia E já está Escurecendo E já são Elas são agora 7 e 15 Daqui 15 minutos A gente chega E o fuso horário Por isso que Eu não estava entendendo direito Estava marcando Que nós íamos chegar Às 8 e meia da noite E agora vamos chegar Às 7 e meia Adiantou uma hora O fuso horário Bora lá Mais um pouco Daqui A pouquinho A gente chega Em Tepeque Onde nós vamos Pernoitar Bora lá Conhecer mais um pouco Isso é o México Já estamos Avistando A cidade de Tepeque É uma cidade grande Eu imaginava Que fosse uma cidade Pequena Mas não é pequena Não É uma cidade Bem grande Daqui em cima Dá para ver Bem lá embaixo A extensão De toda a cidade Como está ficando Meio escurinho Dá para ver Bem as luzes E daqui a pouco Então Entrando Na cidade De Tepeque Olha lá A placa lá Tepeque Mais 13 quilômetros Dá para se avistar De longe A cidade de Tepeque Continua Vista dupla Muito boa estrada Só para lembrar Pedágio Caríssimo Muito caro Aqui De todos esses países Que a gente passou Brasil Paraguai Argentina Bolívia Chile Peru Equador O Equador Então é Um dólar Ou dois dólares O máximo É isso aí Mas a maioria Tudo de um dólar Aí entra No Equador Colômbia E agora O México O México É muito caro Agora as pistas São boas Até agora Tudo Faixa dupla Ou melhor Pista dupla Com duas faixas Cada pista Muito boa estrada Mas caríssimo O pedágio E cada 30, 40 quilômetros O pedágio E daqui a pouquinho A gente já ingressa No perímetro urbano Daqui de Tepic Boa cidade Grande a cidade Pessoal Entrando Na área urbana Da cidade De Tepic Uma cidade De lá de cima Deu para se ver Que é bem grande A cidade Uma cidade Que nós vamos Conhecer agora Pelo menos A entrada aqui Asfalto Tudo bom Tudo arrumadinho Avenida larga Então Meus amigos Chegamos Na área Mais movimentada Da cidade Não sei ainda Se é a área central Mas é uma área Já bem movimentada Daqui da cidade De Tepic Tá faltando Bem pouquinho Pra chegar no camping Mais Mais aqui 900 metros Então vamos lá Vamos ver se Se a gente Chega ali no camping Se tá tudo certinho O Edson O Edson E o Marcelo Já estão na frente Então praticamente Já chegaram lá Vamos ver aqui Como é que eles estão Estão aí na frente Um pouquinho Estão chegando E a gente também No camping Essa é a cidade De Tepic Bom dia Amigos Bom dia Família Chegamos Ontem Aqui em Tepic Aqui No No camping Los Pinos Parque E Olha pessoal O camping Mais organizado Que a gente Encontrou Que a gente Utilizou Até agora Nessa viagem Nem parece Camping Olha só Tem aqui Olha A avenida Principal Aqui da cidade De Tepic Tá aí a avenida Pela qual você Chega Praticamente Direto Da rodovia Aí olha só A estrutura Que tem isso Aqui Olha Tem um Um restaurante Aqui Olha Que a gente Comeu um lanche Ontem Tem aqui Várias Várias lojas Tem ali A Wox Tem o DHL E olha só Aqui RV Parque Los Pinos Tá vendo RV Parque Los Pinos Olha só Que organizado Que é Esse camping Bonito Camping Organizado Tudo arrumadinho Com banheiro Com chuveiro Com Entrada Toda asfaltadinha Olha só Aqui Tudo Arborizado É o Camping Melhor Que a gente Encontrou Até agora Nessa viagem Vamos lá Olha só Aonde estamos Aqui Olha Olha que camping Caprichadinho Olha O proprietário Ou O gerente Daqui Olha Eu não sei Mora ali Naquela casa Ali E olha só Que espaço Gramado Que tem aqui Bonito Para utilizar Então Quem um dia Tiver vindo Aqui Para esses lados Do México Pode vir aqui Na cidade De Tepic E utilizar Esse camping Que é muito bom Tem no aplicativo Ioverlander Olha só Que gramadão Bonito Tem uma Um trailer Aqui Daqueles americanos Bem grande Tem outro Motorhome Ali Tem Os nossos Aqui Com Estrutura De banheiro Bem bacana Aqui Esse camping Tem até um pé De limão Carregadinho De limão Bonito Aqui A estrutura Olha aqui Uma tomada Geral E é isso Daí pessoal Mais Esse camping Que a gente Conheceu Aqui E o melhor De todos Até agora Tudo Muito bem Estruturado É isso Daí Até agora